Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem vem te encontrar, que ela te encontre em paz, que você curta esse vídeo, que você goste da informação e que ela possa te trazer aí um pouco de conhecimento, sabedoria ou até mesmo um entretenimento pra quem gosta de assistir vídeos e, entendeu? Ver outras experiências aí, conhecimento. Pra quem não me conhece, eu sou Victor Hugo, né? Moro nos Estados Unidos há mais de 27 anos aí, sou dono de uma agência de carros bem pequena aqui na Flórida, uma agência pequena que está em crescimento, né? Meu planejamento aí é pra 10 anos, eu tô vendo que vai durar bem menos que isso, graças a Deus. Mas é um processo, né? É tudo no tempo de Deus e eu só tenho que continuar insistindo, persistindo e nunca desistindo. Espero que você nunca desista do seu sonho, do seu objetivo, né? Seja lá qual ele for, o tamanho que ele seja, não desista. Continue seguindo em frente, lutando, correndo atrás, obtendo conhecimento, informação, fazendo por ontem as coisas acontecerem, tá? Você não precisa do sim de ninguém, porque o sim de Deus você já tem. Então você só tem que fazer a sua parte, né? Seja ela fácil, pra alguns é fácil, pra outros é um pouco mais complicado. Mas depende tudo de você. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês um carro que eu estou indo ver com um cliente VIP, beleza? O cara é VIP, gente. O cara é VIP. Eu nunca pensei que eu ia ter a oportunidade de conhecer um multimilionário na minha vida. Eu não sei por que eu vim, né? Cara, eu vim de uma infância... Nada me faltou, mas eu nunca podia imaginar que existiam níveis, né? Níveis, existem níveis de inteligência, de sabedoria, de poder aquisitivo, né? E quando a pessoa consegue colocar tudo isso em um pacote só, esquece, não tem limite, entendeu? A gente coloca que o céu é o limite ou até um certo número na nossa conta bancária é um limite, mas na verdade não existe limite algum. Não existe limite, né? Isso tudo é criado pra limitar a nossa mente e manter a gente no lugar onde a gente se encontra, entendeu? Seja você a classe média, seja você pobre, seja você rico, existe super rico, multimilionário, existem outros níveis que às vezes a gente não consegue alcançar pela falta do que eu acabei de falar, né? Conhecimento, sabedoria, contatos, né? É você conhecer novas pessoas, você estar aberto, você fazer as coisas da forma certa pra que as oportunidades se apresentem pra você, né? Enfim, estamos indo na concessionária, essa daqui, ó, é a Florida Turnpike. Mano, todas as estradas da Flórida é assim, ó, todo tapete, todo tapete. E eu falo muito no meu Instagram, né, que eu não consigo entender como que as pessoas conseguem entrar em tantos acidentes na Flórida. Porque todas as estradas que você pegar são assim, ó, tapete, entendeu? Isso aqui é a Florida Turnpike, ela é paga, né? Você paga, sei lá, a cada saída aqui você vai pagar 50, 40 centavos, né? Mas vale muito a pena, porque olha a manutenção dessa rua aqui, olha isso, cara. Não sei nem se vocês estão conseguindo escutar o barulho do asfalto, mas tá fazendo um ruidozinho bem baixinho, mas... Nada que incomode você de dirigir sem som, você... Entendeu? Vai que vai. A gente tá indo ver esse carro aqui em Hollywood. Eu tô andando num carro de um outro cliente, né? Todos os carros usados que eu compro, eu tento andar neles, né? Certificar que tá tudo bem com o carro, fazer o meu melhor, né? Afinal de contas eu tô vendendo algo que é usado, beleza? Seja ele 2020 ou seja ele 2001, ele é usado, ele teve um outro dono, né? E a gente tenta fazer o melhor, trocar freio, trocar óleo, certificar que a suspensão tá boa, né? Quando dá, quando o ano autoriza, colocar uma garantia de motor e transmissão, né? É que é pra dar algum tipo de tranquilidade pra quem tá comprando. Eu tô andando numa BMW 328i, o interior caramelo, olha isso. Mano, ela é muito top, muito top. 2012, tá? Bonita, bonita mesmo. Eu já dei uma olhada, ó. Tá vendo? Check Engine Line ali é do Oxygen Sensor. Vai ter que ser trocado. Mas ela tá inteiraça, inteiraça, inteiraça. Ó, o volante não tá comido, o carro tá muito top, olha lá. 80 milhas por hora, ela não puxa pra lugar nenhum, ó. Indo visitar o carro do outro cliente com esse carro, pra andar no carro, né? Certificar que quando a pessoa buscar o carro na loja, ela não fale, Não, mas o carro tem isso, o carro tem aquilo. E eu tenho que ter a resposta de tipo assim, não, olha só. Isso foi averiguado, isso foi trocado, eu sei sobre isso, eu sei sobre aquilo. E quando eu vendo também, eu gosto de ser muito claro com tudo que eu faço. E eu viro pra pessoa e falo, olha, o carro tem 103 mil milhas. O carro é 2012, o carro já teve dois donos. Né, ó, tá aqui todas as manutenções que foram feitas no carro. Olha, você tá fazendo financiamento, seu pagamento é tanto, não atrasa seu pagamento. Pra pessoa não virar depois e falar assim, ah, mas eu comprei... Não, não, não. É melhor que não compre, é melhor que eu fique com meus 20, 16 carros lá expostos à venda do que fazer um negócio pra amanhã trazer uma dor de cabeça. Beleza? Olha só, galera, aqui nós estamos na cidade de Hollywood. Hollywood, tá, Hollywood, ele tem dois lados, né? Ele tem um lado bom, enquanto ele tem um lado ruim, que as pessoas não gostam de morar ou dizem que é um pouco... Quero. Esse lado aqui, ó, é o lado mediano. Vamos dizer assim, é mais tranquilo, né? As casinhas de meio porte, tá vendo? É uma cidadezinha que ainda não mudou, né? Não mudou o padrão de casa. Não teve grande construtora vindo e comprando as casas terrenas e modificando tudo. Mas eu moraria aqui tranquilo, ó, que casinha da hora. Ó, geralmente você nunca vai ver ninguém na rua, tá? Isso é... não é só na Flórida, não. É nos Estados Unidos inteiros. Bom, pra aqueles que não sabem, tá? O leilão aqui nos Estados Unidos funciona da seguinte forma. Isso aqui é uma concessionária gigantesca, tá? Hollywood, Kia, tá vendo o nome lá? É um franchise dealership. Então eles devem ter aqui os próprios carros deles, certo? E, obviamente, revendem carros como esse daqui que eu tô vindo ver pra esse cliente. O carro que eu tô vindo ver pra esse cliente é um Mitsubishi Porsche. Hi, how do you know? I'm here to see a car for a customer, Mike. He sent me to see the car he wants to buy all the way up from Orlando. He didn't want to come down here. It's a Porsche Cayenne. Yeah, it's a Porsche Cayenne 2022. I'm here to see a car for a customer, Mike. Alright. I appreciate it. Ah, não, mas que coincidência. Alright, I appreciate it, man. Tá vendo? Tá comente. O tratamento aqui é diferenciado, hein? Vamos ver. A car for a customer, Mike. He's all the way up from Orlando. He wanted me to come see the 2022 Porsche Cayenne. Davi? Davi? Yeah. Yeah. I think it took a second. I want to grab the key, Mike. No problem. He's looking for a specific car. And... And that Cayenne just happens to be that one? Yeah. Would you happen to know how to tell me what happened to the inconsistent or the miles on it? And I'll have to double check. Yeah. Yeah. I'll have to double check that. Alright. Just give me like two seconds, right? E... Geralmente, concessionários assim, odeia, odeia que eu esteja envolvido numa compra de um carro desse. Por quê? Eu sou um dealer também. Então, eu sei todos os... Entendeu? Eu sei todas as saídas, todos os truques, tudo que você possa imaginar. E eu vou saber a respeito do carro e o que ele tem, o que ele deixa de ter. Certo? Papai... Dá uma olhada nessa máquina. Você vai me voltar para mim um pouco? Vou voltar para mim. Ok. Para aqueles que são meio, né, sem conhecimento nenhum, isso é normal, tá? É normal uma concessionária como essa comprar carros semi-novos e colocar para vender. E você acha que esse carro veio da onde? Veio de um leilão também, né? Mesmo ele sendo semi-novo, alguém fez um trade-in. Trade-in, ele deve ter trocado por um Mara um pouco mais novo, ou deve ser carro de algum gerente de alguma concessionária grande. Pode até ser da Porsche mesmo, gerente da concessionária da Porsche. Eles têm o direito de andar com carros como esse. E depois que colocam um certo número de milha, eles jogam para o leilão, que eu acho que é a procedência desse carro aqui, porque ele só consta como um dono e não foi registrado, eu acho. Ele é só um dono, dono. Mas dá uma olhada. Olhando assim pela superfície, ela não está com detalhe nenhum, tá ligado? Está sem detalhe nenhum. Ó. Uma marquinha na porta, mas eu acho que isso aí dá para sair com polimento. Detalhe muito importante, tá? Que as pessoas não conseguem entender. Você está vendo isso aqui, ó? Um carro de mais de 60 mil dólares, ok? Esse carro aqui deve estar avaliado em 80, 85 mil dólares. Tem apenas 1.816 milha e ele não tem garantia. Nenhum carro usado vem com garantia nos Estados Unidos. Nenhum. Você pode comprar garantia estendida. A concessionária que está te vendendo um carro, ela pode te oferecer, entendeu? Algum tipo de garantia. Mas olha isso daqui, gente. O carro está lindo. Está impecável. Impecável. Parece que ninguém nunca nem sentou aqui dentro, tá ligado? Mas mesmo assim, ele tem... 1.800 milhas já. O qual não é... Não é muita milha para o carro que é não, entendeu? Dá uma olhada. Mano. O carro está muito top. Muito top. Isso daqui, ó. É... É do carro ter ficado parado, né? Conforme vai chovendo, ele vai oxidando, mas não... Não tem nada, não. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Porque você me disse 78 out the door, eu estou em 83. Não. Não tem nada. Ele começou a 75 out the door. Ele mudou um pouco, little by little. Ele mudou um 70, o mais que ele podia fazer. Mas, ainda, eu estou em 83. Com a 5,000 discão. Talvez eu posso falar com a manager e ter 500. Você sabe, algo assim. Mas, para que você possa mudar o carro. Mas, ao mesmo tempo, você não tem o negócio. Não, não, não. Você não tem nada. Você tem que fazer um negócio que você faça, ou seja, ou seja, o que é que é. Sim. Eu quero falar com a manager e ver o que você pode fazer. Sim. Vamos lá. Você pode fazer mais business no futuro, também. Sim. Claro. Deixe-me saber. Deixe-me saber quando você quer ir para o carro, também. Você pode fazer um vídeo para o carro, também. Eu vou estar aqui por dia. Friado? Sim. Eu vou vir aqui, early em dia. Early em dia. Perfecto. E aí, eu vou fazer um vídeo. Sim. E aí, eu vou though. Se eu fossem ratificada, por favor. em outra estrada. All that vai fazer é fazer o seu dinheiro. Que você seja, o que você está em conta? O que você está em conta? O que você está em conta? O que é a mesma coisa? O que você está em conta? O que acontece é que nós vamos ter uma empresa de Florida DMV para receber o título, para ver o qual ele está em conta do que é. E usámos com a empresa de todas as estradas. together we'll leave the fee the tag agency fee the same like only charge for florida's and we'll it will take on the cost of the other state but only a question that that fee that's there would you guys be able to take it off which one i think a thousand nine hundred and fifty or something let me see because we have no dealer fee let me see i think it was like a package fee or accessory fee or something like that so that's part of our armor roll packaging so we did apply armor roll to the vehicle the armor roll is not like armor you see an auto zone this one's a real ceramic coating on the interior and exterior yeah and he's gonna have a contract for six years anything paint fades birth birds drop-ins and it stains the paint interior spill where the dashboard gets faded armor roll will correct all those issues and it's going to be free of charge for six years and if it takes more than 24 hours for them to fix it they give you a rental car free of charge so it's is that is that like transferable like yeah it's transform to whoever if he buys a car and use it for a year if he buys it he uses it for a year he could transfer to the next to the next person who sells it to okay they could take off então quando uma pessoa como eu vem para negociar um carro como esse é muito difícil de conseguir vender história ou bolche pra mim né pôr eu tô nesse ramo aqui há mais de 15 anos então eu sei o que que é como que é esses fias essas coisas que tentam cobrar pra fazer com que o carro suba de valor né a esse é essa cayenne aqui que eu vim ver agora ela era de uma outra concessionária em qual eles eram donos né se chamava de jamboloxure depois eu vou fazer uma pesquisa pra ver né a procedência e como que era os carros que eram vendidos lá e aí você consegue saber um pouco do do histórico né de tudo isso mas eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui eu vou buscar fazer muito mais vídeo hoje como esse eu tenho muitos clientes de nova york que me buscam especificamente para buscar carros específicos com milhagens específicas ou modelo específico né carros da flórida geralmente são muito melhores do que o carro do norte pelo fator de não tem corrosão né as estradas aqui são melhores os carros aqui tem menos donos né geralmente você vê um carro aí com um ou dois donos no máximo e às vezes o carro tem 10 15 anos de história ao contrário de lá em cima né no norte as pessoas trocam de carro direto as pessoas não tem tanto cuidado assim né e o sal come o carro do norte infelizmente a gente se vê no próximo vídeo não esquece deixa seu like seu comentário aí